Fala, região X! Estamos mais uma vez aqui hoje no Projeto X, fazendo o que? Multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Boni, não se esqueça disso. E hoje nós estamos aqui mais uma vez no X da atualidade. Esse grande programa, porque você o torna grande, que é feito com todo amor, carinho e descanção a você. E hoje nós vamos voltar aqui ao Oriente Médio para falar sobre conflitos no Iraque. Hoje eu estou ficando com medo das pessoas acharem que eu sou especialista em Oriente Médio. Por favor. Gente, olha só. Hoje nós vamos falar de uma área que tem cerca de 6 mil anos de idade. Isso é muito importante, porque possivelmente foi nessa área que surgiu as primeiras civilizações no Vale do U, na cidade de Babilônia. Então hoje nós estamos falando do Iraque. Nós vamos partir aí, pessoal, de uma área que reúne uma alta concentração de povos do Islã, que seguem o islamismo. Então nós estamos aqui falando do fator religião. A gente sempre parte onde nós temos cerca de 95% da população que segue ao Islã. Onde nós temos de chiítas entre 60% a 65% e de sunitas de 30% a 32%. E um restante aqui, onde nós achamos esses cristãos que são fortemente perseguidos. Onde há, na verdade, uma falta de liberdade para eles. Gente, o que é importante que você lembre aqui? Chiítas, ele é radical. Eles creem que eles são o quê? Uma rinhagem de Maomé. Já os sunitas, eles são mais flexíveis. Eles permitem uma interpretação do Corão. Essa área aqui, gente, vai ser muito importante porque ela tem um... A característica do clima dela é desértico. E qual a importância que o Iraque tem em uma área que é muito desértica? Ele tem uma forte hidrografia, ou seja, uma forte riqueza hídrica, com o giz tigre e eufraz, que você já ouviu falar muito. Muito. Importantíssimo aqui, a língua. Nós vamos ter os árabes, os povos de origem árabe, e os curdos. Então você vai ter língua árabe e curda. Olha só, nós temos 80% da população de árabe e somente 15% de curdos. O que promove aí, mais uma vez, uma falta de liberdade para essa população que representa nessa área uma pequena minoria. Então, pessoal, fica fácil aqui para a gente entender a fragmentação desse território a partir do fim do Império Otomano. Vai haver ali uma fragmentação muito parecida com a partilha da África, onde não leva-se em consideração a população que estava ali. E essa formação das fronteiras é feita a partir dos interesses ingleses. A gente lembra sempre que a partir da Conferência de San Remo, em 1920, a Inglaterra assume esse poder sobre a área do Iraque, Iraque, onde vai levar o rei Faisal I ao poder. Vai haver aqui esse período muito compurbado. Esse país vai ser forçado a estar contra a Alemanha na Segunda Guerra, onde vai haver ali uma fragmentação do Reino Unido. E a partir de 1968, o nosso amigo Ahmed Hassan al-Bakri, ele toma o poder, ele assume como nacionalista e traz aí consigo o seu braço direito nesse processo, que vai ser o nosso amigo Saddam Hussein. Gente, esclareça isso agora. O Saddam Hussein, ele é sunita, ou seja, ele segue uma reagem mais flexível dentro desse processo do Islã, ou seja, ele permite uma realização de reflexões sobre as leituras de Maomé. A partir daqui, o Saddam começa a se fortalecer e busca o quê? Expandir território e, principalmente, expandir a produção de petróleo. E vai haver, em 1990, a invasão ao Kuwait. Pessoal, por que isso aqui é ruim? Porque o Saddam, ele assume, em 1979, quando ele vai ser o aliado dos Estados Unidos no conflito contra o Irã. Então, ele tinha o quê? Parcerias com esse país. A partir dessa invasão aqui, ele fere esse acordo que ele tinha com os Estados Unidos e ele sofre uma invasão que gera o quê? A Guerra do Golfo em 1991, onde os Estados Unidos vão expulsar as tropas do Iraque do Kuwait. Então, a partir daí, esse país, ele sofre inúmeras sanções de comércio, de exportação com os Estados Unidos. Então, você começa a ver aí uma pequena fragmentação do nosso amigo Saddam Hussein. Então, pessoal, a partir de 2003, você vai ter o que se chama aí de Guerra do Iraque, ou alguns falam de Guerra do Golfo 2. Lembrando que o Iraque, ele está numa área ali que se chama de Golfo Pérsico, né? Então, daí vem esse nomezinho. Gente, essa guerra aqui vai ser a segunda ofensiva, né? Verdadeira dos Estados Unidos, onde eles acusam. O Saddam Hussein está fazendo armas químicas ou armas de destruição em massa, que poderia ser fornecida aos terroristas, logo, os Estados Unidos estariam aí sofrendo um forte ataque. E aí você lembra que esse ano, ele é muito importante para a gente que surge aí a doutrina Bush. O que ela diz? Que os Estados Unidos podem e vão intervir em qualquer país que ponha em risco a paz mundial. Logo, o Iraque vai ser invadido. O líder Saddam Hussein vai ser caçado, julgado e enforcado, né, galera? Então, a partir daqui tem fim esse governo sunita dentro do Iraque. E quem que surge aqui? Surge, na verdade, uma liga, né, que vai ficar no poder liderada aí pelo nosso amigo Paul Bremer, né? Que assume e permite aí, né, que haja o quê? Uma votação. Então, a população vai às urnas votar. E vão votar em quem? É óbvio que num xiita, porque a maioria da população aqui é xiita. Então, gente, importantíssimo aqui. A partir do momento que os Estados Unidos, ele põe no cargo de presidência, um aliado, ele não precisa mais deixar o seu exército. E o exército norte-americano vai deixar o Iraque em 2011. Alguns vão dizer que esse período aí foi muito recente, que a paz ainda não estava assumida no poder. Então, na verdade, vão dizer que foi uma deixada muito o quê? Muito prematura. E o que é importante nós entendermos nesse caso? Que os xiitas, eles apresentam esse governo secretário, não permitindo que os sunitas participem o quê? Do poder. E esses sunitas vão sendo retirados dos cargos aí, né, de confiança e de importância. Os ministros sunitas saem e entram os xiitas. E a partir daqui, os sunitas vão se unir ao E e L, né, que é esse Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que busca derrubar esses xiitas para participarem mais, e uma frente ao Nozhar. Pessoal, isso aqui, na verdade, é uma facção aí da Al-Qaeda, ou seja, nós estamos aqui participando de um governo que tem uma frente agora contra quem? Tem a Al-Qaeda, uma vez que no Iraque, esse líder xiita, ele é aliado dos Estados Unidos. Então, ele pega aqui a antipatia da Al-Qaeda. Vamos ver isso no mapa? Então, pessoal, com uma ótima aula em geografia, tem que ter o quê? Um mapa, né, galera? Então, a gente trouxe para vocês aqui uma obra-prima realizada pelo nosso mestre Tiago Feitosa, que apresenta aqui para a gente, ó, o território do Iraque e seus países vizinhos. A gente sempre cita aqui, ao sul, Arábia Saudita, um país importantíssimo nesse comércio, e petróleo frente aos Estados Unidos. A Síria, que sofre aí, né, hoje, passando num conflito civil que perdura já há mais de quatro anos. Estamos falando aqui de uma população que tenta aí, a todo custo, derrubar o líder, o Bachar Al-Assad, né, que faz parte dos alauítas, né, que é, na verdade, uma minoria formada dos xiítas islâmicos, né, galera? Então, aqui você tem uma forte pressão contra essa minoria, mas que é muito poderosa. Ao sul, nós temos a população dos turcos aqui, e aqui nós temos o Irã, né, gente? E frente a esse território aqui, de completa calmaria, nós temos a questão do Iraque. O que eu quero que você entenda? Hoje, quem está no poder são os xiítas, né, Ramon, esse ministro que tem uma forte aliança norte-americana que se chama Al-Malik. O que esse cara, ele não quer? Ele não quer os sunitas no poder, assim como ele não permite que haja diálogo com os curdos que estão ao norte desse país. E o que que os sunitas querem? Isso que é importante pra gente. Eles querem uma participação no governo. Eles querem, né, o que se chama de jirá menor. Eles querem que haja uma junção dos xiítas com os sunistas, formando um, o tal, né, de califado islâmico. O que que é isso? Eles querem que esteja no poder um califa, um líder religioso que respeite tanto os xiítas como os sunitas. E que permita que esses carinhas tenham o que? Cargos políticos, que haja uma maior o que? Comunicação, essa relação de troca, uma participação maior. E esse nosso amigo xiita aqui, ele forma um sistema completamente sectário. Ele não quer que o sunita volte ao poder e não quer negociar com esses carinhas. E eles vão ficar parados? Não, pessoal. Esse califado, ele parte, né, dos shihadistas, que são pessoas que vão à luta. E hoje está vendo o quê? Os sunitas que estão mais ao norte e nessa areazinha aqui, fronteira com a Síria, estão se juntando e estão fazendo uma ofensiva frente a Bagdad. Qual é a meta deles? Chegar até a capital e derrubar esse governo xiita. Isso é muito importante pra gente. Então, quem é que está fazendo isso, Zé? Os sunitas. Mas com quem? Eles se unem hoje com o E-I-I-L, né? Que é o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. Estão se unindo junto a essa frente extremamente radical e de combate. Juntamente com quem? Com a frente al-noz-ra. Gente, al-noz-ra é o quê? É um braço sírio da Al-Qaeda ou da Al-Qaeda. Então, nós estamos falando de uma junção de sunita com terroristas da Síria e grupos radicais internos que estão buscando o quê? Derrubar esse poder aqui. Então, esse processo está muito aí conflituoso. Os Estados Unidos já fez o envio de 175 militares pra buscar aí uma negociação pra que esses rebeldes tentem, na verdade, se comunicar mais e não partir pra esse conflito. Só que o nosso amigo Al-Ralik está forçando os curdos a fazerem uma ofensiva ao sul pra retomar a principal cidade nesse conflito, que é a cidade de Mossul. Por que essa cidade é tão importante assim? Gente, essa é a segunda cidade mais importante do país. Ela só pede pra Bagdá. Ela tem uma alta produção de petróleo, de cimento, de produtos textos. Então, nós estamos falando de um principal polo de comércio entre o Iraque, Turquia e a Síria. Ou seja, sem essa cidade, o Iraque, ele se revê sem o quê? Esse capital pra financiar esse conflito armado. Gente, espero que tenha ajudado vocês. E lembre-se, aqui nós estamos multiplicando as suas chances de aprovação. Mas quando? Sempre. É só vir pra cá e faz o x com a gente.